Esse mudão é louco, entende? Mas nós vai fazer o que se só depende da gente Pra fazer as correrias pro sustento da família Será alguém na vida estudar é a solução, né não? Mas tem outros menores que não pensam isso Deixa de estudar só pra querer ser bandido Ser duas vezes por isso que isso não é a solução Isso não é vida pra ninguém, tá ligado ladrão? Não venha reclamar, desce isso, viu rapá? Só tente entender que eu quero te ajudar Não dá pra entender o que cê quer fazer se tu morrer Nessa doideira só tua mãe vai sofrer Não venha reclamar, desce isso, viu rapá? Só tente entender que eu quero te ajudar Não dá pra entender o que cê quer fazer se tu morrer Nessa doideira só tua mãe vai sofrer Essa vida muda o gão, eu já perdi muito parceiro Foi uma cada linha no corre, Moscou foi daquele jeito E agora em guerreiro como é que vai ser? Tua mulher, família, filho precisando de você Eu não lhe avisei que esse caminho é foda Vacilou, perdeu a vida por causa de droga É foda, teveu na boca os cara vem cobrar Ele não quer nem saber quem da família vai chorar Não venha reclamar, desce isso, viu rapá? Só tente entender que eu quero te ajudar Não dá pra entender o que cê quer fazer se tu morrer Nessa doideira só tua mãe vai sofrer Não venha reclamar, desce isso, viu rapá? Só tente entender que eu quero te ajudar Não dá pra entender o que cê quer fazer se tu morrer Nessa doideira só tua mãe vai sofrer Mudão pirado e chegado, mudão tá louco parceiro Mas nós vai fazer o que, certo tudo pelo dinheiro Respeito, né? Todo mundo quer pra se divertir na noite e pegar várias mulheres Pra ele é compromisso, mas não importa o conheço Hoje eu não tenho um amigo, só apenas conhecido Dá pra contar no dinheiro quem correu comigo Que na hora do aperto tava fechadão comigo Não venha reclamar, desce isso, viu rapá? Só tente entender que eu quero te ajudar Não dá pra entender o que cê quer fazer se tu morrer Nessa doideira só tua mãe vai sofrer Eu nunca fui santo não, pra que eu vou andar mentindo Eu aprontava pra caralho quando eu era garotão Treta, briga, eu quero distância no freestyle Tira onda no rap realidade Isso seme é facção, isso seme é malandras Mudão pirado, parte 3 Esse som é pra vocês, pra pensar antes de agir De uma coisa que cês nem eu fez De uma coisa que cês nem eu fez Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, 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 perfeito Amém.